Isso vai derrubar o Flamengo? Vasco aciona o governo do estado pela concessão do Maracanã, Fluminense viaja junto também com o presidente da CBF, Fluminense muito bolado com a decisão do Flamengo de bater o pé e jogar no Maracanã dias antes da decisão da Libertadores da América de 2023. E mais, meus amigos, e mais, hein? Além do Vasco ter ido à justiça, tem um aliado, o Landim, nesta questão aí do jogo no Maracanã. Eu falo com você qual é. Deixa eu pedir, antes de qualquer coisa, a sua inscrição aqui no canal, ligados no FLA, para você ficar super, hiper, mega ligado no rubro negro carioca, o clube mais querido e amado do Brasil. Só clicar neste botão abaixo, esse mesmo que está aí, ó, escrito, inscreva-se. É de graça, você não paga nada, nos dá essa moral. E fica hiper, super, mega ligadão no rubro negro carioca, o clube mais querido e amado do Brasil. E do mundo, deixa eu agradecer a você que fez a sua inscrição, a você que ainda está pensando, é só clicar, não paga nada, você nos dá essa moral. Já é inscrito? Deixe o seu like, isso também ajuda aí no crescimento do canal e também faz com que o YouTube distribua para mais rubro-negros e rubro-negras o vídeo. Beleza? Olha, vamos lá então falar da decisão do Vasco de acionar a justiça contra o governo do Estado pela concessão do Maracanã. O que acontece? O governo do Estado já deu sinais de que vai renovar a concessão, ou melhor, a permissão de uso do estádio pela dupla Flamengo e Fluminense por mais 180 dias, ou seja, por mais seis meses. Lembrando, se isso for concretizado, essa será a décima vez que o governo do Estado renova esta concessão do Flamengo e do Fluminense para administrarem o Maracanã. E aí o Vasco, com sua nova diretoria, 777, foi à justiça acionar o governo do Estado para que ele abra uma concessão pública pela disputa do estádio e não a essa concessão provisória da dupla Flamengo e Fluminense. Como eu disse, caso seja renovado, será por mais seis meses, por 180 dias, e será aí a décima renovação, caso se concretize. Lembrando que a concessão atual, que foi renovada lá em abril de 2023, acaba agora no dia 23 de outubro, o Maracanã, teoricamente, volta para as mãos do governo do Estado e aí tem muita coisa para a gente falar sobre isso. O Flamengo pleiteia um jogo com o Bragantino no Maracanã, no dia 28, teoricamente, esta partida já estaria aí sob domínio do governo do Estado. Lembrando que a Comebol, a partir do dia 23, do Clássico, contra o Vasco da Gama, não é isso? No Maracanã, já estará aí à disposição da Comebol e tem essa questão aí, esse imbróglio envolvendo o Flamengo e a entidade sul-americana por conta do Maracanã. Eu vou contar para vocês já, já, mas antes, deixa eu renovar a sua mente, você que ainda não se inscreveu ou não deixou o seu like aqui no canal, isso é muito importante para todos nós nos dar esta moral. Lembrando, também falamos no vídeo anterior, nesta semana, que terá mais uma disputa pela concessão do Maracanã, que é a Arena BSB, que administra lá o Mané Garrincha, tem interesse também em comandar o Maracanã e teria que abrir uma concessão pública para ver quem ficaria com o estádio. Lembrando que a Arena BSB tem boas relações com o Vasco, boas relações com o Fluminense, boas relações com o Botafogo e com o próprio Flamengo, que manda alguns jogos lá no Mané Garrincha. Vamos ver como vai ficar esta história. Fato é que o Vasco acionou, vamos ver qual vai ser a decisão da Justiça nas últimas tentativas, né, do Vasco acionar a Justiça para atuar no Maracanã. Não, o Vasco tem sido, sim, beneficiado pelo Poder Judiciário. Vamos ver qual vai ser a decisão, então, da Justiça referente a esta questão de abrir ou não a concessão pública do Maracanã para que as empresas disputam. Aí ficaria bem acirrada a briga pelo maior do mundo. E caso de derrota do Flamengo, acho que aceleraria e muito o processo do Flamengo obter o seu próprio estádio. Não sei a sua opinião. Deixe aqui nos comentários, ela é muito importante. Para você, caso o Flamengo não vença essa concessão, adiantaria, aceleraria o processo para que o rubro negro fizesse o seu próprio estádio? Deixe aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E Flamengo e Fluminense, que são parceiros atualmente na administração do Maracanã, teve um racha. Isso porque o Flamengo bate o pé, quer jogar no Maracanã pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Bragantino. O Bragantino que hoje é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Com isso, estaria aí há praticamente menos de uma semana da final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. O Fluminense bate o pé para que o Flamengo conceda, não atue no estádio nesta data próxima à decisão da Libertadores por conta do gramado, nesta polêmica aí de vários jogos sendo feitos no Maracanã. E aí agora o Flamengo está do lado de lá, né? É o Flamengo que deseja atuar no estádio, mesmo tendo uma partida importantíssima, que é a final da Libertadores. Acho que se fosse o contrário, se tivesse Flamengo e Boca Juniors na final, creio que o Flamengo não ia querer jogar tão próximo assim a esta data para que o gramado ficasse em perfeitas condições para a final da Libertadores. Vamos ver como isso vai dar. Isso porque o Flamengo tem um aliado para atuar no Maracanã no dia 28 contra o Bragantino, que é o presidente da CBF, o senhor Edinaldo, que viajou lá a Lucne, sede da Comebol, sede da Confederação Sul-Americana, para que converse, para que a Comebol de fato faça uma concessão ao Flamengo, abra a mão e deixe o clube atuar contra o Bragantino no estádio. Vamos ver como vai se dar essa questão. São dois presidentes, o presidente da Confederação Brasileira e da Comebol vão tratar desse assunto. Mário Bittencourt também viajou e vai aproveitar evidentemente para fazer uma pressão para que a Comebol bata o pé, já que vai ter o estádio a partir do dia 23, a partir do dia 23, teoricamente, Flamengo e Fluminense não teriam direito ao estádio. Vamos ver como vai ficar. Fato é que se o Flamengo acionar a justiça, assim como fez o Vasco, a Comebol não tem como não deixar o Flamengo não atuar no estádio. Por enquanto, tem essa conversa do presidente da CBF junto ao presidente da Comebol para que eles abram uma exceção para que o Flamengo atue uma semana antes da decisão da Libertadores. Evidentemente, se o Ednaldo não conseguir de fato fazer com que a Comebol aceite que o Flamengo atue, certamente a diretoria rubro-negra liderada pelo Rodolfo Lundin vai acionar a justiça e aí o Maracanã é um estádio público, assim como o Vasco ganhou outras disputas para atuar no estádio. Acredito que a justiça também dará ao Flamengo esse direito de jogar no Maracanã. Vamos ver como vai ficar este imbróglio envolvendo o Maracanã. Lembrando, dia 4, final da Libertadores, há uma semana o Flamengo atuaria entre o dia 28 e o dia 29 pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Fluminense muito irritado com essa questão do seu parceiro no Maracanã. Eu queria saber a sua opinião. O Flamengo está certo? Tem que bater o pé para jogar no Maracanã assim como faz o Vasco em várias ocasiões e fez agora também pela concessão do estádio. Deixe aqui nos comentários, galera, deixe eu agradecer a sua participação aqui, a sua inscrição. Estamos chegando aí na casa dos 2K e isso sem você não seria possível. Então, meu muito obrigado. A gente traz aqui um pouco mais de qualidade nas imagens, também no estúdio, para que você receba sempre as informações bem pesquisadas, é claro, com responsabilidade e também tenha um visual aí bem bacana. Beleza? Um grande beijo e um abraço. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like. Um abraço, valeu, até a próxima. Isso aqui é Flamengo e sempre será. Tchau! Tchau! Tchau!